Poxa, os peladeiros mais famosos do mundo se encontram no mais importante dos estados. É hora da viragem. Eles vieram de tantos lugares do Brasil, até de fora do país, para este conjunto imédio. Quem diria, eu prometo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E se vocês perderem o Bala Muxa? A gente vira o Bala Muxa, eles viram o Bala Muxa. Os festiários dos dois times, o final de campeonato. Jogar no Maracanã, cara, é um sonho para todo mundo. Aonde a gente botava o olho, hoje eu estou botando o pé. Eu sou a prova que nunca é tarde. O sonho de 70 anos vai estar ali a mim mesmo. Finalmente, eles estão no gramado sagrado do Maracanã. Encantados com o que vem. Com a arbitragem de Renato Marcilha, comentarista da Globo, juiz brasileiro na Copa de 94. Era o que faltava no meu currículo, né? Na razão de Luiz Roberto e comentários de Martins, o Bala Muxa de outubro, vai começar o grande show. Bala rolando, está valendo, começa no Maracanã. Quanto tempo levaria para aparecer o primeiro lance Bala Muxa? Acompanhe no reloginho. Tabelinha bonita do time Bala Muxa. Alex, Gustavo, Alex. 1 minuto e 44 segundos. Mas, apesar do que dizem as camisas, o primeiro lance de perigo real é Bala Muxa. Gustavo, o campeão de 2008. Rouba a bola, avança, pode passar, pode chutar, prepara um chute. Estas arrancadas do Gustavo nunca terminam a bola. O time laranja tinha Sadi. Ele foi bola cheia com um gol dos três balãozinhos. E no Maracanã foi o homem das minhas 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 minhas. Só que foi jogando simples que ele realizou o sonho. Sadi, bola cheia, 3x0. E qual será a firula dessa vez? Lá vai ele com o meu nome. Sadi. Onde você vai rapaz? Você vai rapaz? Rapinho fez mais um gol. O garoto dos dois balãozinhos fez dois gols no Maracanã. Bala cheia, 4, Bala Muxa 0. O goleiro Lucas do time Bala Cheia não era uma das pessoas mais nervosas durante a partida. Tá só se divertindo no Maracanã. Não, o jogo tá animado demais, não tá? Agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu. E eu saí lá, tipo, de coisinha, Maranhão, fazer um gol de um em janeiro. E eu saí lá, tipo, de coisinha, Maranhão, fazer um gol de um em janeiro. E eu saí lá, tipo, de coisinha, Maranhão, fazer um gol de um em janeiro. E eu saí lá, tipo, de coisinha, Maranhão. Música 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 Música